E aí galera, curte o canal Ricardo e Companhia. Hoje eu quero mostrar pra você como é que a gente vai fazer um controle de embreagem de ré. Um controle de embreagem na descida. Vou desenvolvendo o carro aqui por enquanto, vou colocar uma terceira. Enquanto isso você pode se inscrever no canal e deixar o seu like. Tem uma parada obrigatória. Já parei, vou puxando o carro aqui e olhando, né gente? Sempre com muita cautela. Desenvolvi aqui a segunda. E assim que eu virar ali vai ter um morro. Nós vamos fazer o controle de embreagem na descida, tá bom? Tá começando já a escurecer aqui, ó. Então vamos virar à direita aqui. Muita calma nessa hora. Muito buraco aqui também. Viramos à direita, ó. Virando à direita. Como que faz, Ricardo, pra fazer um controle de embreagem na descida? Primeira coisa, você tem que avaliar se a descida é fraca ou ela é forte. Essa que a gente vai fazer aqui agora é uma descida mais forte. É uma descida bem acentuada, tá bom? Então nós vamos ter que colocar uma marcha mais forte nela. Então eu vou virar à direita aqui. Assim que eu virar à direita, nós já vamos fazer esse controle de embreagem, ó. Vou colocar a segunda pra passar no quebra-mola. Vou virar aqui à primeira direita e nós vamos fazer esse controle de embreagem aqui, ó. Vamos diminuir a velocidade. Virando aqui à direita. Vou parar bem aqui no início, olha. Olha só, gente. Embreagem toda. Olha o meu pé. Embreagem toda. Parei o carro aqui. O que você tem que se atentar na hora de fazer o controle de embreagem? Primeira coisa, a marcha. Na descida, sempre o controle de embreagem vai ser de marcha ré. Aperte a embreagem até o final pra não arranhar, pra não estragar o seu campo de marcha também. Jogue a marcha bem pro canto. Aqui nós estamos fazendo um novo uno, né? Joguei bem no canto. Coloquei a ré. E vou achar o ponto da embreagem, olha. Cheguei próximo do ponto. Quando você perceber que o carro tá dando uma fricção, assim, querendo puxar você pra trás, seja ágil no seu pedal do freio pro acelerador. Rapidinho. Tem que acelerar? Olha, tem carro que consegue fazer sem aceleração nenhuma. Tem carro que tem que fazer com uma aceleração mínima. Como o morro aqui é o morro mais forte, eu tô fazendo com aceleraçãozinha. Pouquinho só, mas tô fazendo, tá bom? Dei uma gangorrada aqui. Pra terminar, usa o freio primeiro e depois embreagem, ó. Freio, embreagem. Vamos fazer de novo? Chega no ponto da embreagem. Olha bem o pé lá, ó. Chegou no ponto da embreagem. Tira o pé do freio e passa pro acelerador. E acelera um pouquinho. Tá feito o controle de embreagem. Pisa no freio primeiro e depois na embreagem, ó. Freio, firme e depois embreagem. Pessoal, e se o carro gangorrar? Ah, Ricardo, até o que eu tô fazendo o controle, ó. E o carro fica assim, ó. Ele vai e volta. Aí me dá um nervoso. Mas olha o meu pé. O meu pé também tá gangorrando. Eu tô apertando e soltando. E eu tô mexendo o pedal do acelerador junto com o pedal da embreagem. O segredo aqui é você manter o pé do acelerador parado e trabalhar só a embreagem. E trabalhar devagar. Quanto mais devagar você trabalhar a embreagem, melhor. Então, ao invés de você ficar assim, ó. Mexendo os dois. Para o pé do acelerador. O pé do acelerador fica parado. Aí você vai trabalhar só a embreagem, ó. E pouquinho. Quanto menos melhor. Beleza? Para terminar, usa o freio e a embreagem, ó. Freio e embreagem. Fechou? Deu pra pegar, pessoal? Como fazer um controle de embreagem na descida? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like perto. Deixa aquele joinha. E se inscreve aqui no canal. Fechado? Forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!